Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Como vocês estão? Tranquilidade. Hoje é um vídeo de speedruns e hoje vamos falar sobre aqueles recordes totosos que foram quebrados. Existem jogos aí que são feitos speedruns desde muito tempo atrás, jogos antigos. E tipo, tem recorde de galera que colocou ali há, sei lá, 7 anos, 9, 10, 15, 20 anos existem recordes de speedruns. A galera tá fazendo speedruns desde os inícios, dos primórdios dos jogos. Desde então, né, dessa época, muitos recordes foram feitos. Entretanto, existem recordes que são considerados recordes perfeitos ou quase impossíveis de serem quebrados. E que ficam aí por muito tempo ali na liderança em primeiro lugar e ninguém consegue derrotar esses recordes. Conseguem no máximo chegar até ele, mas não conseguem bater a primeira pessoa que fez aquele número. Então, vamos falar basicamente disso aqui, de speedruns aí, que pareciam ser impossíveis, mas esses recordes foram quebrados aí depois de muitos anos. E a gente vai explicar melhor aqui que tem muitas speedruns deliciosas. Antes de começar o vídeo, então, você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like aí se você não é inscrito ainda. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, me sigam lá no Instagram, me ajudem lá. Estamos chegando a quase 10k lá, ajuda a nós. E, vambora pro vídeo. GoldenEye 007 é um dos jogos mais clássicos do Nintendo 64. Um jogo que, infelizmente, envelheceu um pouco mal, mas que é um jogo jogado até os dias de hoje, principalmente pelos entusiastas de speedrun. E, conforme você pode ver aí, tem pouquinha gente fazendo speedrun desse jogo. Olha, meu Deus, eu fico até impressionado com tão pouca pessoa que tem, pra não dizer o contrário. E, né, recordes aí são colocados constantemente. Mas existem recordes, por exemplo, que não foram quebrados desde 2002, que estão lá na Leaderboards, lá no primeiro lugar. E parece que nunca vão ser quebrados, porque atingiu mais ou menos o limite. E GoldenEye 007, cara, as suas speedruns são divididas pelas suas fases. Então, cada fase aí tem o seu recorde específico. Por isso que duram alguns segundos apenas as speedruns. E é legal, em parte, porque você consegue otimizar ao máximo aquele level, estourando tudo que é possível pra fazer ele mais rápido possível. Mas existem exceções aí, levels que ficam muito tempo aí e nunca são quebrados. E um desses levels, em específico, era o Runaway, do GoldenEye, que simplesmente tinha o seu recorde desde 2004, em 22 segundos. E ele tem uma história muito louca de como esse recorde foi sendo diminuído. Antigamente, né, achavam que 25 era o limite. E aí descobriram umas técnicas pra cair pra 24, 23, 22 segundos. E aí, em 2020, o recorde de 21 segundos foi feito. Depois de muito tempo, velho. Em 2004, estamos em 2020. 16 anos aí depois, o recorde simplesmente foi quebrado. Butchou louco, né? E o engraçado é que era uma forma até um pouco simples como isso foi descoberto. Só que não se descobriu antes, porque simplesmente tiveram que meio que destrinchar o código do jogo. Usaram ali ferramentas pra poder descobrir o que dava mais tempo e o que tirava frames e perdia tempo. E aí, eles conseguiram performar esse recorde. E tudo se baseia nas granadas do jogo. Antigamente, o recorde era feito sem as granadas. O cara fazia o mais rápido possível. E a fase é bem rápida. Você tem que pegar uma chave e chegar até o avião. E acabou. Essa é a fase. Só que, né, fazer em 21 segundos é bem impossível. Pelo menos era. E depois foram descobrindo cada vez formas mais rápidas. Como, por exemplo, usar as granadas que estão ali na fase pra impulsionar o personagem. E aí, né, se você jogar a granada num ponto certo, a explosão faz o personagem ser impulsionado pra frente. E, com isso, foram aperfeiçoando cada vez mais, tendo que dar tiro certeiro, jogar certinho a granada lá em cima. Pra ela cair enquanto o personagem tá andando e passar no momento certo e ser impulsionado pra frente. Porque, se ele ficasse muito perto da explosão, simplesmente ele perdia muita vida. O que era o suficiente pra fazer ele não chegar vivo até o avião. E isso daí foi feito várias coisas, várias formas de jogar granada. Jogava, às vezes, na entrada ali antes de pegar a chave. Aí pegava a chave e saía. E era o momento certo da granada explodir, o cara ser impulsionado. Isso aí fez o recorde de cair mais um segundo. Mas, depois de 2004, o recorde nunca mais foi quebrado. Mas, ainda teve gente tentando várias e várias vezes até conseguir. Foi, então, que um grande jogador de GoldenEye, o Eric, ele descobriu uma técnica de jogar as granadas, né? Jogando elas constantemente pra cima. Isso dava mais tempo pra ele. Mas, isso não foi o suficiente dele chegar nos 21 segundos. Ele teve que usar ali códigos, tipo uma espécie de hackzinho, pra ver o que deixava o tempo do jogo mais lento e inferior, pra se ele conseguir fazer a sua speedrun sem usar o hack. E ele descobriu que, simplesmente, as explosões podiam dar pequenos lags no jogo e atrasar esse tempo. Mas, também, como inimigos. Embora o mapa tinha pouquíssimos inimigos, cara, a galera achava que isso não era o suficiente pra lagar. Diferente de outros mapas do jogo, que eles vão destruindo os inimigos, simplesmente porque, senão, dá lag e atrasa esse tempo. E eles achavam que, nessa fase, no runaway, não acontecia isso. Mas, descobriram que, sim, tem dois inimigos quando você pega a chave, que eles eram ignorados. E, agora, não. Automaticamente, ao pegar a chave, o cara já joga uma granada e sai. Isso, daí, faz ele ganhar o tempo e conseguir aqueles milésimos de segundos que faltavam pra chegar no 21 do recorde. Olha que loucura. Simplesmente, por causa de dois NPCs ali no jogo, esse recorde ficou anos sem ser quebrado por causa disso. Olha, muito interessante isso aqui e demorou muito tempo. Doom também tem categorias aí de speedruns que são divididas em levels, mas também tem a categoria que é do jogo inteiro, dividido por episódios, né? E Doom é um jogo excelente pra speedrun, porque as speedruns, sei lá, de 20 anos atrás, estão perfeitamente ótimas de assistir. Isso tudo porque o jogo dava uma ferramenta em que você podia gravar os passos do personagem no jogo e isso poderia ser pego e reproduzido dentro do jogo de outra pessoa. Então, era um formato de arquivo muito pequenininho que poderia ser transferido em qualquer disquete da época. E, por causa disso, as speedruns envelheceram muito bem. Se você for ver GoldenEye aqui que eu falei, as speedruns antigas, é tudo horrível a qualidade da gravação. Já o Doom não tinha esse problema. E a speedrun antiga aí, velho, de 20 anos atrás, que era apenas do E1-M1, que é a primeira parte, né? Do primeiro segmento ali do primeiro episódio. E ela era feita em 9 segundos. É uma primeira partezinha. É bem rápida mesmo. Porém, depois de apenas 20 aninhos, olha, muita gente aqui nem tinha nascido na época, muita gente nem tem 20 anos aqui, esse recorde foi batido. E simplesmente usando certinho os frames do jogo. O cara otimizou. Se você for ver, parece ser muito parecido uma com a outra. Mas ele otimizou a forma de conseguir andar com o personagem muito mais rápido, ganhando alguns frames. Abrir a porta, batendo nela e voltando ali, sem perder alguns frames que o recorde de 20 anos atrás tinha. Esse probleminha. E aí, passando tudo certinho. Dando sorte, porque os monstros aparecem aleatoriamente. Então, eles tinham que dar sorte dos monstros não estarem no caminho. E o personagem conseguir seguir retinho ali. pra chegar na porta e ativar o fim da fase, cara. E, pra conseguirem fazer isso, precisou de muito treino, muito estudo. Começaram a estudar o que fazia, né? Perder frames, o que não fazia. O que era pra ser feito, o que tava sendo feito de errado. Até conseguirem otimizar a rota 100% e conseguirem reproduzir isso 100%. E aí, conseguiram, velho. Depois de 20 anos. Olha que maravilhoso. Caiu de 1 segundo apenas. De 9 pra 8 segundos. Mas, numa speedrun dessas, milésimos é vantagem absurda. E teve um outro recorde de Doom também de 15 anos que foi batido aí. Isso daí porque o cara descobriu uma nova forma de passar o final do primeiro segmento, né? Esse aqui já não é de level, e sim do primeiro capítulo ali. Conseguir passar aquela parte que a parede fica descendo de uma forma mais rápida. Que é conseguir entrar na parede ao derrotar um monstro ali. Isso daí fez ele ganhar muito tempo aí, né? Ganhou quase um minuto a mais aí do recorde de 15 anos atrás que ainda não tinha descoberto como fazer isso. E vale mencionar que esse bugzinho aí tem uma taxa de sucesso de apenas 5%, que é muito difícil de executar. Então, esses dois recordes históricos foram batidos, e o mais marcante é óbvio, que foi esse de 9 segundos pra 8, né, cara? Porque era 20 anos que isso não era batido. Bizarro. E por último aqui nós temos o Perfect Dark, que é um jogo que é considerado uma continuação de GoldenEye, rodava na mesma engine, então a galera que já fazia despedida de GoldenEye se deleitava com esse jogo, porque eles tinham coisas parecidas, né? E um desses mapas de Perfect Dark era o War, que ele foi feito ali em 26 segundos por muito tempo. Entretanto, a galera foi descobrindo métodos de conseguir passar mais rápido, e um deles era se movimentar atirando no chão. Porque se você atirasse num ponto certo do chão, é como se ele tivesse uma linha ali que ele considera que o personagem tá atirando um pouco mais pra trás. Isso fazia o personagem ser impulsionado pra frente. Então se você for ver o speedrun desse jogo, os caras simplesmente jogam olhando pro chão. Os caras sabem o caminho decorado olhando pro chão. E de 26 segundos fez esse recorde cair pra 25. Até então que um garoto que tinha 10 anos quando começou a fazer o speedrun desse jogo, né, o Ryer Eyes Run, ele tinha 10 anos e ele conseguiu fazer o recorde de 25 segundos. E depois, né, desde 2005, né, 15 anos depois, esse garoto veio a conseguir bater o recorde e fazer 24 segundos. Olha quanto tempo que esse garoto joga pra Infect Dark, véi. Desde 2005, ele tinha 10 anos, ele tava colocando o seu recorde de 25 segundos. Não foi o primeiro a fazer isso, né, na época, mas conseguiu fazer 25 segundos. Depois aí, hoje, depois de 15 anos, ele conseguiu fazer e quebrar esse recorde passando pra 24 segundos, otimizando a rota, usando praticamente o mesmo esquema, decorando a forma de atirar ali pro chão e conseguindo aí bater o recorde de 15 anos de Perfect Dark. Olha que maravilha, maravilhosa também, mano. Moleque, respira esse jogo, né? E, galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela produção de vocês, até o próximo vídeo, beijo no popô e fui.